Maluco Beleza Fazer-me um convite assim meio, não diria inusitado, para mim pelo menos não era, porque tu já sabias que eu de alguma forma iria curtir o convite, não é? Portanto, já agora, apresenta-te, quem é o chefe, e agora porquê que é chefe? O chefe Nuno Carrosca. Quem és tu? Epá, eu sou um tipo de 39 anos, sou chefe cozinha há cerca de 10, 11 anos, e já passei por várias casas, várias situações, várias dietas, cozinho um pouco de tudo, e sou um curioso. És um curioso, como qualquer bom profissional deve ser, curioso, para não estagnar e sempre estar a par das novas tendências, e quais são as modas, e o que é que aparece aí, e neste domínio da cozinha ou da gastronomia, um gajo não pode estar parado. E as possibilidades que vão aparecendo. Exatamente. Se bem que o motivo que te levou a contactar-me foi uma iniciativa, essa sim, inédita, e pelo menos aqui em Portugal, que é criar um espaço dedicado à dieta paleo, ou não exclusivamente, inicialmente era essa a tua ideia, não era? Mas não, a ideia é mesmo criar um espaço, uma cafeteria inclusiva, onde podes ter vários tipos de dieta, inclusivamente a dieta paleo. E do meu conhecimento não há em Portugal, ainda nem em Lisboa, nenhum restaurante ou alguma casa a servir este tipo de dieta. Sim. E já há muitos adeptos. Sim, já começa a haver um nicho, pelo menos de pessoas que sabem o que é a dieta paleo, que seguem. Não sei se todos eles seguirão, de uma forma fundamentalista, a dieta paleo. Há muita gente que não sabe ainda o que é a dieta paleo. As pessoas já sabem, já estão familiarizadas com termos como vestir vegetarianismo, dieta ou veganismo, macrobiótica, até o crudivorismo. A dieta paleo, há pessoas que sabem o que é, há pessoas que não sabem, há pessoas que seguem sem saber. Há pouco eu estava a perguntar-te qual é que é a diferença entre a dieta Atkins e o paleo. E tu, apesar de não seres um especialista, fizeste-me aqui uma diferenciação que eu não sabia. Eu sei que no paleo eles não comem leguminosas, que são as ervilhas e as favas. E os feijões. E os feijões. O caralho bico. Exatamente. As sojas, as lentilhas. E na dieta Atkins isso é possível. Eu acho que sim. Se bem que em ambas as dietas não é permitido os carboidratos, as farinhas e o pão, as massas. É permitido o pão. Ah, é permitido o pão? No paleo eu faço pão paleo. Como é que se faz? Só que não uso a farinha de trigo. Então usas o quê? Farinha de mandioca. Ok. Isso é como se fosse leite de soja, que não é leite. As pessoas chamam leite de soja, mas aquilo é água de soja. Exatamente. Como leite de coco, amêndoa. Mas isso é o que fazes com farinha de mandioca. Mas a farinha retirada de cereais não é permitida. Qualquer tipo de cereal não é permitido. Ok. Então vamos lá definir para as pessoas que não sabem o que é a dieta paleo. Eu tento sempre explicar que é aquilo que à partida os nossos antepassados comeriam há 10 mil anos. Vamos assumir a ideia do caçador. Do caçador. Recoletor. Exato. Portanto, vamos imaginar que... A pré-sedentarização. O que é que é? A pré-sedentarização. Exatamente. Antes de nós... Nos sedentarizarmos. Nos sedentarizarmos. Começámos a domesticar os animais, a domesticar os cereais. A dieta paleo baseia-se exatamente antes dessa viragem. Ok. O que aconteceu há, o que é, 10 mil anos? 10 mil anos, ostensivelmente. Agora, há quem diga que nós, anatomicamente, geneticamente, não estamos desenhados para a evolução tão rápida que a nossa dieta tomou em relação aos nossos genes. Portanto, nós somos muito iguais àquilo que éramos há 10 mil anos. Exatamente. Geneticamente, sim. Geneticamente falamos. Morfológicamente. Não seriam muito diferentes. Nós ficávamos com o Dimash de Peu, não fariam a depilação. Eventualmente. Nem as sobrancelhas. E nesse sentido, o que é que um homem do paleolítico comeria? Tudo o que era possível caçar. Animais, selvagens, os frutos da época, tudo o que a natureza lhe dava, as raízes, o peixe, os músculos, o magisco também. Porque é a mesma questão da fruta. Os cereais também pontualmente, mas no homem do paleolítico, isto dos estudos antropológicos que existem, é que seria o último reduto. Em épocas de escassez eles viravam-se para os cereais, mas em um último reduto. A base da alimentação era o quê? Era a fruta, os legumes, não as leguminosas, os legumes, e raízes, e a carne, e o peixe. A fruta da época e da sua região. Exatamente. Não é como nós estávamos a comer manga quando aqui não há manga, ou não haveria manga. E como eles não eram sedentários, viajavam, e acabavam por percorrer territórios que a variedade, e digamos que se calhar a variedade da dieta deles era maior do que a nossa atualmente. Sim, 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 sim. Pronto, tudo bem, vais ao supermercado, tens... E comeriam menos carne do que nós comemos. E sem pegada ecológica. Pois, sim, 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 claro, claro, claro. Eles caçavam, mas comeriam, claro, apesar de comerem carne, e sempre que pudessem, obviamente comeriam carne, pelo menos eu o imagino, eu ia preferir sempre comer carne do que comer uma maçã, mas era para arranjar carne, meu amigo, tínhamos que caçar, não é? Ou eventualmente ter a sorte de apanhar um animal morto, e não tenho dúvidas que no Palo Alítico se visse ali uma carcaça, carcaça, não estou a falar de papo seco. Não, havia uma tempestada, havia um raio, criava um fogo numa floresta... Ah, festim. Pronto. Pois. Trata de animais assados lá. Olha, vou fazer o seguinte, Nuno, eu vou aqui abrir a possibilidade das pessoas fazerem perguntas, dizerem se conhecem a dieta, se têm alguma dúvida, vou aqui abrir o Skype. O que puder responder, não terei. Enquanto isso, vamos falar um bocadinho do teu background, como é que tu te envolveste nestas coisas do Palio, porque tu tens um currículo que de alguma forma te credibiliza, porque tu foste chefe executivo de um restaurante de referência do Palio, que se chama-se Sova... Não sei se ainda existe. Sova, ainda existe, em Berlim. Como é que surgiu essa oportunidade? Tens de falar agora um bocadinho enquanto eu estou aqui. Essa oportunidade... Deixa-me só dizer, pessoal, liguem o Skype, maluco, underscore, beleza, underscore, Skype, para falarem comigo, eu estou a aceitar as chamadas a partir deste momento. Portanto, conta-me lá como é que apareceste no Sovares. Eles propuseram-me, se eu queria ser chefe executivo deste, do primeiro restaurante, que é o Sovares. O chefe executivo é mesmo o boss, não é? É mesmo o boss da cozinha. Sim. Tu mandas noutros chefes. Porque nesse tipo de restaurantes com uma dimensão, digamos, como o Sovares, há aquele estado de segmento, pelo menos é aquilo que eu vejo na televisão, há tipo o chefe das sobremesas, o chefe dos fritos, não sei, aquilo está segmentado, não é? É segmentado. Neste caso, o restaurante não tinha uma estrutura tão convencional assim, porque trabalhava com mais duas pessoas na cozinha e isso chegava. Mas como... Aí não tínhamos... Sim, havia uma pessoa que fazia mais sobremesas, mas fazíamos um pouco de tudo e eu em cozinha não gosto muito de hierarquias, gosto que a coisa seja orgânica e toda a gente trabalha em comunhão. É uma democracia a tua cozinha. É mais uma... Eu tinha a ideia que a cozinha para funcionar tinha que ser uma pequena ditadura com o chefe... Há momentos de ditadura e há pontos assim... Tem que ser, não é? Tem que dizer que tem que vir alguém a bater com a mão na mesa. Não, mas por norma eu gosto que a coisa seja, que as pessoas saibam o seu lugar. Ok. E que se sintam, tal como a democracia, que fazem parte das decisões e que... E há espaço. Eu tinha aqui uma chamada do Gonçalo Pereira que entretanto caiu, eu não sei se o problema é meu, nós temos sempre aqui um problema crónico com o raio do Skype. Eu se caia, vou mandar isto tudo abaixo, é o que eu vou fazer. O que é que achas, Marco? Vou deixar isto tudo abaixo e reiniciar o... Porque eu quero acreditar que há pessoas a querer falar comigo, connosco, e não estão a conseguir porque é sempre este número com o raio do Skype. Ora bem, quando tu falas de paleo, eu presumo que muita gente que tu já partilhaste com pessoas, o que é que é o paleo, o que é que vais fazer e quais são as perguntas que normalmente o pessoal te coloca. Isso é carne do carboa, não é? Pois, é a ideia que tem é essa. Porque deveria-se, se estamos a ser fundamentalistas com o paleo, eles no paleo já sabiam que era o fogo, não é? E cozinhavam a carne. Sim, sim. Mas a carne crua... Eu quero dizer, o peixe se calhar era mais tipo sushi, não sei, tipo, talvez... Eventualmente. Hoje é o que cozinha, mas também há muito marinado. Eu, por exemplo, vou servir muita coisa marinada. O marinado, para quem não sabe, é... Tecnicamente, como é que tu explicarias o marinado? Cozinha, cozinha num ácido. Um ácido que fermenta e cozinha. Ou pode-se marinar com o quê? Limão, vinagre... Mas será que os nossos, ano passado, já dominavam a arte da marinação? Não, isso é muito... Não sei responder. É para, deixa-me só mandar aqui... Isto é sempre aqui um número para... Eu tenho que mandar isto aqui abaixo. À bruta, assim mesmo. Não sei se vocês vão ver. Eu mandei isto à bruta. Carreguei aqui mesmo no botão do off. E agora, pronto, vou esperar que o meu computador, que já tem uns aninhos, recupere desta pequena tropelia que fiz, que foi desligar de forma abrupta, e pronto. Bom, então, vamos já despachar aqui uma coisa importante para ti, que é a promoção do teu espaço. É um bocado arriscado abrir uma coisa em Portugal. Vai ser em Lisboa. Vai ser em Lisboa. Eu não sei se pode adentrar muitos pormenores. Vai ser na Rua das Gaivotas. Ok. Em Lisboa, no Poço dos Negros. No Poço do? No Poço dos Negros. Ok. Sabes porque é que se chama Poço dos Negros? Não. Eu também não sei. Não, mas por causa... Eu, por acaso, sei. Eu acho que era para lá que atiravam, que atiravam tipo os escravos. Tem assim uma história um bocadinho macabra. Sim. E então, vais abrir esse espaço para o ano? Sim. No início de janeiro. E o que é que esse espaço tem de extraordinário? Eu estou-te a dar a possibilidade de vender... Eu não quero que o espaço tenha nada de extraordinário. Quer dizer, acho que seja tudo... Que as pessoas tragam a parte extraordinária também. Eu acho que vai ser. Vai ser muito hipster e intelecto. Não, espero bem que não. Porque estas dietas mais maradas... Pois, atraem esse tipo de gente. Trazem esse tipo de gente. Trazem essa fauna que não... Pá, são todos bem-vindos. E a ideia é isso de uma... Mas sabes que as pessoas é que fazem o ambiente, não é? Exatamente. Uma cafetaria inclusiva é mesmo que abranja todo o tipo de faunas. Percebes? Como apareça lá desde o... Estou à espera, não é? Eu já estou à espera disso. Como apareça o vegan extremista ali que com medo das contaminações. Mas também pode aparecer esse vegan, como pode aparecer a malta do crossfit. Completamente. Os paleos... Que são... E o crossfit andou muito maldade. Pronto. Que são fanáticos, não é? Claro, completamente. Por causa da proteína, a proteína. A proteína. Mas eu acho que eles abusam muito da carne. Eu acho que... Abusão. É um abuso. Mas o exercício físico que eles fazem a seguir talvez compense esse consumo ou justifique esse consumo de proteína. Mas sim, há um fundamentalismo um bocado de excessivo. Porque as pessoas comem... Eu confesso que eu sou adepto do paleo. Sou mais paleolix. Portanto, virado para o paleo, mas não sou fundamentalista. Deus me livre quando há tanta comidinha boa. Eu como o meu pãozinho de vez em quando. De centeio. Eu sou um bocadinho mariquinhas com o pão. Não gosto de pão branco convencional. Além de ano. Gosto... Se bem que é ótimo. Se bem que é ótimo. Não gosto. Gosto. Adoro. Só que evito. Tento evitar esse pão. Mas gosto daqueles pães, digamos, à partida, mais amigos. Os mais escuros normalmente são os mais amigos. O centeio, o alfarroba, as peltas. Mas eu sou apelosista exatamente disso. De haver uma variedade na nossa dieta. Eu não vou defender o paleo como a dieta suprema ou o veganismo como a melhor dieta do mundo no vegetariano. Eu reconheço grandes benefícios nessas dietas todas. É por isso também que as quero incluir neste espaço. E entre estas dietas todas as pessoas terem uma opção. Terem opções. Ser um espaço de convivialidade. Tu podes ir com o amigo vegetariano, com o amigo vegano, com o amigo carnívoro. E o amigo hominívoro, não é? Exatamente. Como tudo. Como tudo. Vai apanhar ali também a opção. Eu costumo dizer que sou um genuíno hominívoro. Exato. Porque é o que de facto nós somos. E sempre fomos hominívoros. Nós comíamos o que a natureza nos dava. E o que a nossa inteligência também permitia trazer à nossa boca. Exato. A nossa inteligência também permitiu-nos depois... Ser criativos. Ser criativos. Domesticar os animais. E ser criativos também na própria concepção de... Mas hoje em dia, com a cena do processado, da industrialização da comida, nós comemos muita merda. Mesmo. E inclusivamente comemos muita merda pensando que estamos a comer bem. Pois. Porque há muita falsa comida saudável. Há. Eu odeio tofu e setãs e essas tretas todas porque é uma coisa que eu já fui chefe vegetariano durante três anos num espaço... Não vais contar a verdade. Toda a verdade sobre todos os vegetarios. E eu nunca servi tofu nem setãs nem soja. Porquê? Porque não... É veneno? É pá, para mim é. Porquê? Mas porquê? Porque tudo que é processado... Porquê que ele é processado? Se fores comprar... O tofu é feito com o quê? É pá, é que... Que é o quê? Nem sei, mas... Não esqueçamos o que é que é. É soja. É soja... Tipo... É soja prensada? Prensada e... Sim. E com aditivos marados lá? Pois. À partida? Tem sempre... E o tofu é feito com o quê? É a mesma coisa, só que são processos diferentes. A merda é a mesma. Uma é castanha. Que é o... O tofu é o setã. O setã é que é castanho. O tofu é branquinho. Então não me venham com salsichas vegetarianas, nem com... Hambúrguer vegetarianos, tudo bem. Se tu fazes em casa, percebes? Tu cozinhas uns legumes, fazes um... Sim. Juntas-te tudo no bolinho e fazes o hambúrguer vegetariano. E fritas, ou depois no forno. Isso é saudável porque fazes em casa e são legumes puros. E podes lhe chamar hambúrguer porque tem a forma do hambúrguer. E se puseres uma carninha lá, é legítimo. Pronto. É de resto o que eu faço para pôr os meus filhos a comer vegetais. E eles, curiosamente, gostam mais desses hambúrgueres. Quanto mais verdura tiver lá dentro. É estranho. Põem lá uma mistura de carninha, não é? Às vezes ponho só a mesma carne. Às vezes faço uma mistura de carne. E nós já falamos de comida aqui. Pá, mas eu gosto. É uma cena que eu gosto. Pronto. E faço ali um composto de vegetais. E a coisa fica suculenta e saudável. E os putos papam aquilo. Porquê é que eu não estou a conseguir? Ah, isto é tão cansativo, meu Deus. Dá-me só aqui um segundinho. Eu estou a tentar aqui mais uma vez aceder ao Skype. Mas é difícil estar aqui a fazer isto tudo sozinho. Ora, Skype. Tunga, vamos ver se é desta. Que eu consigo aqui pôr o Skype a funcionar. Porque eu acho que isto seria interessante eu colocar pessoas no ar. A fazer perguntas, inclusivamente. E dúvidas que tenham. Porque há muita gente que já sabe o que é o Pálio. Nem sabe como praticar o Pálio. E nós poderíamos ajudar, de alguma forma. Não estou a conseguir. Tu vieste aqui documentado. O que é que trouxeste? Trouxeste coisas apontadas. Sim, trouxe um livro. Quem é? Esse livro é a Bíblia do... Pode-te dizer que sim. É porque é muito simples. O livro chama-se... Há pessoas que não nos estão a ver? O livro chama-se A Dieta do Paleolítico. É de um senhor chamado Dr. Lauren Cordain. E este livro foi escrito baseado... Quem é esse senhor? É um cientista. É um cromo. Gosta muito de comida também. 100% sou. E descobriu os escritos de outro senhor. Que é o Dr. Boyd Eaton. que publicou na Universidade de Atlanta um artigo em 1985 chamado de Paleolítico. Ele está a ler, ele está a ler. Quem não está a ver isto? Pode-o subir. Estás a ler. Assumo-se. Está aqui, está aqui. Eu não tenho provisos com isso. Está aqui, os meus auxiliares. E a partir desse que ele leu, esse artigo ficou muito interessado e começou a investigar mais. E acabou por trabalhar inclusivamente com esse senhor mais tarde. Também na investigação. Este livro é a primeira vez. Fui ditado em 2002. E o que é que este livro é? É um livro que aconselhas a quem quer saber o que é o Paleo? Ou não é preciso? Isto é... Não, não. É super simples. De entendimento simples. Tem as várias fases, digamos, de quem quer entrar na dieta Paleo. Ah, não se deve começar à bruta? Pois. Eu acho que não. Porque as pessoas não têm que ser assim forçadas a uma coisa. Quer dizer, se se mentalizam, vão começar uma dieta Paleo. Não têm desenhos, ok? Não têm desenhos. Não têm desenhos. Quem está à espera de ver aqui um livro de receitas... Depois tem receitas. Ah, ok. Mas não têm as fotografias bonitas dos... Não, não têm. Não têm as fotografias bonitas do... Olha a mesma franco com amêndoas. Como é que fica? Mas está cá. Mas está cá. É só para ler mesmo. Mas dizias, desculpa, interrompe-te. Ou não te interrompi? Não sei. Onde é que eu estou? Onde é que me interrompeste? Não, estava a perguntar se era um livro fundamental para quem quer começar. E não convém começar à bruta. Eu acho que comecei à bruta, sabes? Houve uma fase em que eu... Eu sou um bocado assim de manias. E houve uma fase em que eu tive macrobiótico. E eu estava a comer muitos cereais com macrobiótico. Pá, que é saborosa. Eu não tinha complexos de senhos. Há pessoas que também têm alguns pruritos com macrobiótica. Super saborosa, se for bem confeccionada. Mas eu estava-me a sentir, sabes como? Mal. Com sono, sem energia. Eu comia, ficava, tinha vontade de dormir. Dormir. Estás a ver? E pá, isto durou uns meses e eu decidi que não, que isto não me estava a fazer bem. Estavas a ficar assim meio lívido? Sim, sim. Que depois é esta cena dos macrobióticos, que é, eles apregoam saúde, mas é olhar para eles para... É o péssimo cartão de visita. Eles próprios são o péssimo cartão de visita. E a malta macrobiótica vai me lixar. Mas é olhar para eles, pai, tem que ir ao lívio. Olhar. Olhar. Estás a ver? E parecem que jamais seriam os predadores, seriam sempre as presas, se um dia, se nós nos transformássemos em animais irracionais, não seriam os leões, não seriam os leões. Portanto, não, decidi que não, que não era uma boa ideia. Depois, arrisquei ser paleo, comecei a fazer crossfit, lá está, o crossfit é que me introduziu no paleo. E eu fui ainda straight durante, straight não, strict, straight sempre fui, mas strict, portanto, fundamentalista do paleo durante uns tempos. E pá, e o que é certo é que, para quem quer perder peso? É ótimo. É ótimo. Bruno Cardoso é sempre o primeiro, o Bruno Cardoso é sempre o primeiro a vir aqui. Olá, Bruno. Tudo bem, Bruno? Beleza. Beleza, é pá, estou com dificuldade aqui no Skype, tu és sempre o primeiro, não sei como é que tu consegues, és sempre o primeiro a vir. Mas pronto, olha, bem-vindo. Obrigado. Ok, Bruno, sabes o que é que é a dieta paleo? Estou a começar a saber agora, mas eu tenho uma dúvida que me está a atormentar. Então vá, o que é que vai sair daí? Posso continuar a comer carne com sangue? Com sangue? Se podes continuar, tipo o quê? Carne crua? Toda? Carne mal passada? Toda? O que é que queres dizer com isso? A carne, não, mas é uma pergunta válida. Eu não sei se a pergunta que querias fazer era tonta, mas é uma pergunta válida, porque no paleo a carne é carne. Carne é carne. Pode ser bem passada, mal passada, ainda meio a pulsar. A carne tem que ser free range, quer dizer, de pasto. Sim, orgânica. Orgânica ou de caça. Ok. Obrigatoriamente. Ok. Portanto, a carninha no paleo não convém, quer dizer, quem não tem essa possibilidade, de comprar a carne no talho, vai ao uso. Mais saudável possível. Sim. Mas toda a carne é bem-vinda, mas sobretudo a carne de pasto. De pasto ou de caça. Era só essa a pergunta que querias fazer. Não tens mais a pergunta. Porque, epá, os hidratos de carbono, arroz e massa passam assim, se agora sem carne... Não, mas o paleo... Vês, o paleo não comes nem arroz nem massa. Quer dizer, a base não é a carne, a base é essa. Se tivermos um prato paleo, digamos que, se calhar, dois terços são... Vestais. Vestais e o resto é proteína. E fruta... Fruta fresca também. Frutos secos. Frutos secos também. E depois um terço será... Proteína. Proteína animal. Portanto, estamos a falar de carne ou peixe. Carne ou peixe. Então, e nessa dieta onde é que vamos buscar os hidratos de carbono? Onde é que vamos buscar os hidratos? Também é uma... Batata doce. É uma dieta baixa em hidratos também. A batata doce, a mandioca e todos os legumes. Os legumes têm hidratos de carbono? Tem. Tem uma dimensão mais bonita. Portanto, olha, eu, por exemplo, o segredo desta minha figura... Eu não como pão. Eu não como pão, não como massas, como muito raramente. Mas onde eu vou buscar, quando eu quero comer um hidrato bom, e é o chamado hidrato de baixo índice glicémico, ou seja, que é de lenta absorção, vou buscar a batata doce, que é ótimo para o pequeno almoço, ou seja, é ótimo para acompanhar, e tu comes aquilo e estás, tipo, ainda umas boas horas a digerir aquilo. Sim, ficas... E ficas saciado. Ao contrário da batata normal, pá, que tu comes aquilo e aquilo é tipo açúcar. Aquilo rapidamente é absorvido pelo teu organismo e ficas com fome logo a seguir. E depois dá-te a tal história do sono. Exatamente. Dá-te o pico de glicémia e depois ficas dormindo. Ficas dormindo. E tens de comer mais, porque ficas com fome. É tramado, é tramado. Uma das vantagens do paleo é exatamente o oposto. Dá-te energia. E não te sentes enfartado. Tu podes comer bem, podes comer uma pratada de legumes com carne e não ficas inchado, não ficas com gás, não ficas... Para quem tem problemas também... Legumes a esse nível é a melhor opção. É uma ótima... Também, outros complementos, como as bebidas fermentadas, a kombucha, que é um chá fermentado com uma cultura de bactérias e de leveduras que ajuda... E é um probiótico. Ok, eu quero acreditar que isso é a cerveja. É tipo cerveja. Pronto. Não é cerveja. É quem chama o vinho da Índia, tem vários nomes. Nunca ouvi falar nisso, vais ter que explicar melhor o que é isso. Isso já referências na Bíblia. Muito bem. Então já vais falar bem. Vamos trazer a Bíblia à nossa conversa, claro que sim. Fantástico. Olha, Bruno, muito obrigado. Se tens mais alguma pergunta. Não, eu já sei que posso continuar a comer carne com sangue. Sim, claro que sim. Claro que sim. Mas olha, mas tem sempre cuidado com os tédios e essas coisas. As carnes de porco, de javui... Mal passadas, sim, sim. Tem cuidado. Os suínos, cuidado com os suínos. Para desmão um comprimidozinho para a ténia também. É pá, mas também, os chámaros, vou comer porco cru e depois um comprimido para matar o bicho. Não, não compensa. É o que mais vale cozinhar. Tchau, Bruno. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então fala-me lá dessa bebida. Onde é que se arranja essa bebida? Pode-se fazer em casa? Já havendo até alguns supermercados. Como é que se chama? Kombucha. Faz-se em casa. Eu conselho até a fazer em casa. Porque é uma... Aquilo parece uma alforreca espalmada. Para ser assim... Não, não. Para ter um... Não tenho problemas nenhum. Para ser gráfico. Sim. Não tem assim um aspecto fantástico. Mas chama-se kombucha? Chama-se kombucha. Essa alforreca? Essa bebida. Essa bebida. A bebida. A alforreca é um... É uma mistura de bactérias com leveduras. Sim. E onde é que se arranja isso? Isso pode-se mandar vir pela internet. Há alguns sítios que já se compram também. Eu vou comprar esse chá feito. E depois a base é um chá verde ou um chá preto com um pouco de vinagre, açúcar e põe-se a fermentar com essa cultura. E vai se dar muito trabalho. Não dá nada. Aqueles que esqueces-te daquilo lá em casa. E depois, todos os dias, bebes um bocadinho daquilo e aquilo fortalece. Tu o sistema imunitário limpa, a barriguinha também. Tu se tens problemas de distão, de flatulências, dessas coisas todas. Tu consomes, sabe? Eu consome. E fazes. Sim, e faço em casa. Ok. Já tenho aqui outro habitué, que é o João Duarte. Olá, João. Olá, Unas. Tudo bem? Vocês não sabem como é que conseguem. São sempre dois autores. São sempre os primeiros. Olha, Unas, antes de mais, eu quero só mandar um beijinho à Catarina Gameiro, que foi a reputada que falou a semana passada e que eu estou aqui a conversar com ela porque ela está a tentar falar contigo e não consegue. Ok. Eu não sei qual é que é o teu truque e do anterior para conseguirem. Ora, bom. Chama-se. Jogar entre a realidade e a vitão. Anda cá. Ora, queres conhecer a minha irmã, Unas? Anda cá. Dá? Sim. Força nisso. Olá, não quero. Não quero? Não há problema. Não, não quero, Unas. Não faz bem. Olá, Unas. Olá, menina, irmã do João. Até aqui, chá. Tchau. Tchau. Foi bonito. Foi uma intervenção rápida. João, tens alguma perguntinha para fazer? Algum comentário? Por acaso tenho. Qual é a opinião dele sobre o mito, entre aspas, das carnes que provocam cancro e que as pessoas iam todas virar vegetarianas? É que eu gosto de carne de porco e, mas, realmente, eu gosto de animais e faria-me imensa a confusão de achar que tem a carne só por um benefício de saúde, por assim dizer. Eu acho que as carnes não provocam cancro, percebos? Não, por favor. Eu peço que fales mais alto, desculpa. As carnes não provocam cancro. Ok. A carne provoca. Lá está. Eu quero desmistificar isso um pouco, quizá. Agora, o que é processado? Pois, é que, repara, se tu comprares uma salsicha, que à partida é carne. Os presuntos já daqueles industriais, as carnes fumadas industriais, até o próprio bacon industrial, pá, isso realmente não aconselho. E eu gosto tanto de bacon. Mas, agora, bacon, não, mas uma barriguinha, tipo o tal que se chama a tocinha intermeada, sal com um bocadinho de sal, pá, sem ser fumado e sem ser processado. É a mesma coisa e é mais delicioso ainda com o próprio bacon. Eu tenho que fazer uns crepes de porco, que é uma coisa que eu gosto. Isso é ótimo. Crepes de porco? Ah, secretos. Então, secretos de porco é o mais páleo que existe. Aquela gordurinha é gordurinha boa. É ótimo. Respondendo à pergunta anterior, grande parte da energia, digamos, dos hidratos de carbono, vêm da gordura animal. Portanto, numa dieta páleo, não há prioridades em comer gordura animal. Porque são gorduras boas. Pois. Há as gorduras boas e as boas mais. Por isso é que a carne de caça ou a carne do animal, que é criada ao ar livre, a pasto e que tem exercício e que se mexe, é uma carne saudável sempre. Já. Diz, diz, João. Mais uma questão. Peço desculpa. E a relação, por exemplo, ao sushi? Que eu amo sushi, por exemplo. Eu sou um sushi man, mas sem cozinhar. Sou só o sushi man para comer. Bom, se for sashimi, é páleo. É páleo. É completamente páleo. Só o peixinho que tem o arroz não é páleo. Nigiri é o arroz só com a posta ou com o bocadinho de tempo de peixe que se come. Não percebi, desculpa. O nigiri também, o nigiri é com o arroz por baixo, mas lá está. É pá, mas tem o arroz, o que estraga tudo, entre aspas, é o arroz. Ah, o arroz estraga. Pois, porque o próprio arroz que é servido no sushi, também leva ali uma manha ali de meio. Para já leva açúcar como o caraças. Sério? Ah, não sabias. Não, caro. Quem pensa que emagreça com o sushi está lixado. Porque o sushi, e quem sabe fazer sushi, eu por acaso tenho uma mulher que sabe fazer sushi. Olha, vem-nos lá da moça. É pá, é um privilégio. Ou não, porque fazer sushi em casa dá um trabalhão e para compensar temos que trazer muitas pessoas lá em casa, lá para casa. Mas sabe bem. É ótimo, é ótimo. Só que a questão do arroz, o arroz tem que passar por uma espécie de um vinagre, não é? É um vinagre, sim. E com açúcar, que tem muito açúcar, e o que torna aquilo muito calórico. Eu não sabia, tinha que saber. É verdade. Porquê é que achas que aquilo sabe tão bem? Tudo o que sabe muito bem tem sal e tem açúcar. Certo ou errado? Olha, eu também vim aqui a partilhar o meu jantar, para saber o quão merda comi, por assim dizer. Para, é lá. Partilha connosco. Man, a cena é o keep it simple, conto mais simples e... É a comidinha honesta. Honesta? Mais saudável. Almondas com o arroz, estás a ver? É o mais honesto que estás com o arroz. E da época, percebes? Almondas com o arroz é fixe, pronto. Almondas, sim. Se o porco morreu feliz, foi... Sim, exatamente. Olha, João. A vaca foi feliz. Essa que é a questão. Essa que é uma das questões importantes. João, grande abração para ti. Obrigado. Tem aqui mais questões a colocar ao Nuno. A questão é exatamente essa. Eu, se pudesse, confesso-te que se pudesse. Isto é cruel aquilo que vou dizer, mas eu acho que é a forma mais honesta. Eu caçava os animais que... a carne que... Eu sou um privilegiado. Então? Nesse aspecto. Eu sou algarveu. Cresci a vida toda com o avô e o pai a caçar a vida toda. Sempre que me caça. E depois também o mar ali ao lado, com o peixe fresquíssimo a chegar todos os dias. Mas espera, mas como é que tu fazes? Tu vives agora no barreiro, pegas da caçadeira e vais pelas ruas do barreiro à procura de um animal? No carro vou ao algarve e trago uns pecados de javali que o meu pai caçou. Eu acho que mesmo o pessoal que é vegetariano e... Pai, no barreiro tu tens peixe fresquíssimo. Sim, se tens peixe, até porque ainda por cima é geneticamente modificado, à conta ali da cirurgia e tudo bem. Não, eu ia dizer-te que os vegetarianos, que o são por questões éticas, têm a ver com o sofrimento animal. Eu acho que mesmo eles, se tivessem que escolher, digamos assim, um mal menor, entre a carne que é industrializada e a carne que é consumida através da caça, eles prefeririam, não é? A caça. Porque dá menos transtorno ao animal, o animal, digamos que, vive a sua vidinha normal. Tem um ciclo de vida. Tem um ciclo de vida e, olha, azar, foi caçado por um predador, em vez de ser um leão ou um lince ou um bicho ou uma águia, é um homem. Porque é para comer, é para o nosso consumo. Quer queiramos, quer não. Então, nós pertencemos a um ciclo, não é? E somos perdedores, senão não estaríamos aqui. Se nós fôssemos presas, não estaríamos no topo da cadeia alimentar. E não estaríamos aqui, não tínhamos inventado estas coisas. Os computadores e as câmeras de filmar e as luzes. Portanto, eu acho que mesmo essa, o pessoal que, enfim, aqui a questão é que eu também gosto muito de animais. Não sei se já tiveste esse conflito de interesses. Eu gosto muito de animais, custa-me o sofrimento, o animal, sou muito sensível a isso. E se começas a pensar muito nisso, fica angustiado. Porque tu não podes comer fora, num restaurante normal. Porque com isso no pensamento, não é? E no teu coração, não só na cabeça, mas também no teu coração. Quando vês um prato, não é? Servido com carne, tu não sabes de onde é que aquela carne veio. Num restaurante normal. No teu restaurante, como é que vai ser? Eu quero ter certeza da origem dos produtos. Eu não vou ser fundamentalista. Eu quero ter tudo quase biológico e orgânico e tudo mais. Mas se eu souber que há alguém que não está em chancela, bio, mas sei que o produto não leva pesticidas. Isto estou a falar nos vegetais, por exemplo. Não tenho problema nenhum em comprar o produto dessa pessoa. Mesmo não esteja certificado. Exatamente, porque isso também são políticas. E eu não estou... O quê? Há certificações que são manhosas? Não, não é isso. Mas demora imenso tempo. São processos burocráticos muito longos. Porque se tem períodos de pousio, por exemplo, dos terrenos para ser certificado biológico, tem de estar numa data de anos à espera. E não tem que ser assim, não é? E não tem que ser. Eu não acredito que seja assim. Basta uma senhora que tenha o seu quintal. Se eu ver que alguém... Exato, tem um quintal que trata aquilo, os legumes com muito amor. E se tem pesticidas e que vai buscar, sei lá, joaninhas para matar os polgões, em vez de pôr um pesticida. Não me interessa que tenham lá o carimbo e dizem, ok, é biológico. Eu sei que aquilo é tratado como deve ser. E se eu acredito naquele produto, para mim, para eu comer, também vou dar às pessoas. Bom, quer dizer, é a maior chancela de qualidade que poderás dar. Ou seja, era a comidinha que tu comerias. E a questão de ser regional e ser sustentável, a tal história da pegada ecológica, tentar, à minha volta, o mais próximo possível... Sim, se queres mudar o mundo, muda primeiro o quintal. É, um bocadinho de vacina social também. Sim, sim, sim. Agora, há aqui uma questão que é uma questão importante, que é a questão do preço. Não é fácil depois tu teres um preço acessível, ou simpático, quando tens esses critérios todos, porque normalmente esses produtos são mais caros. Não, obrigatoriamente. Ah, é um mito isso também? Há uns tipos aí, entregar uns cabazes, que são 10 euros o cabaz, e pá, é uma quantidade enorme de vegetais e de legumes. Eu sou privilegiado, eu moro em Sesimbra. Pois. Pronto, que é uma zona, não é província, mas é fraco da zona de Lisboa, e há lá já umas cooperativas que fazem esse serviço. E eu pago 10 euros. É isso. Efetivamente, acho que é um preço mais ou menos padronizado. 10, 9 euros. E tenho um cabazes todas as semanas. Com uma variedade. Com uma variedade incrível. Eu quero acreditar, eu não estou lá para ver, aqui temos que acreditar também nas pessoas, aqui não tem um certificado, mas eu quero acreditar que a senhora, de facto, eu estava aqui a tentar recordar o nome da senhora, eu já devia saber, que planta, ela semeia, semeia e planta, portanto faz a sua horta, sem o uso de, pode haver um ou outro pesticidazinho, é capaz de haver uma coisa muito suavezinha, mas não muito ar de cor. Fizeste reset nisto? Ficámos sem net? Ah, pois. Então vamos voltar a estar no ar? Ok. Peço desculpa, houve aqui um resetzinho que foi feito, é por isso que eu não estava a receber aqui nenhuma chamada. Mas, portanto, estavas a explicar que é um bocadinho um mito isto ter que ser caro, não tem que ser forçosamente caro. Não, eu não acredito que tenha que ser necessariamente caro. Pois é isso, vêm as modas, as coisas tornam-se muito febres. Ok, vamos aproveitar agora para fazer dinheiro com isso, porque é uma coisa nova e não sei o quê. Eu não estou muito nessa, estou mesmo a democratizar as dietas. Sim, sim, sim. Percebemos, quero ir um bocado por aí, não quero tornar nada overpriced, só porque é assim, ou porque é mais saudável. Não, acho que conseguimos contornar. E dentro da restauração pode haver estratégias. Em produtos tens um bocadinho mais lucro que compensa outros, para ter os menos lucro ali. E aí consegues ter um preço acessível, seres honesto no preço que estás a pedir às pessoas pelo produto. E oferecer um produto... E oferecer um bom produto. Um bom produto. Mauro, queres falar comigo? O que é que estás a dizer? Ah, passa alguma coisa? Diz-me, diz-me. Diz-me tudo. Ah, não se escuta. Mas estamos no ar ainda. Confessa-me o que é que está a acontecer. Confessa, confessa. Confessa lá qual é que é o problema. Ok, não estamos no ar no YouTube. Ok, ok, não faz mal. Não há problema que esta conversa... Sim, 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 sim. Ok, estamos aqui com problemas no nosso direto, mas o programa está a ser gravado à mesma e nós depois colocamos no ar tudo o que temos estado aqui a conversar. Mas, entanto, perdi-me no raciocínio. Mais pontos que achas importantes... Ah, não, eu queria falar em relação à caça. Tu fazes... Porque é uma coisa que me interessa. Eu devo dizer que só matei uma vez um animal. Foi num curso... Vou contar-te esta história. Foi num curso de sobrevivência que eu fiz este fim de semana. E o curso de sobrevivência... Foi num fim de semana. O curso de sobrevivência incluía matar um animal, um coelho, e, portanto... Esfolal. Esventral. Limpal. Limpal. Exato. E cozinhal. Tudo o resto foi muito fácil. Tudo o resto, como construir uma cabana, como construir não sei o quê, como fazer o fogo, como fazer... Ok, quando chegar à parte da noite... Quando chegar à noite... Ok, vamos... Cada um vai preparar o seu jantar. E, então, ele... Enquanto isto, pá, é um bocadinho mórbido, mas, pronto, foi o que foi. E, então, o senhor que organizou o curso tinha adquirido meia dúzia de coelhos numa senhora... Lá está, criados de uma forma completamente... Não industrializada. Foi de uma senhora que tinha... E eu também que fazia a criação de umas colheiras. Umas colheiras. Pá, uns coelhos branquinhos. Fofinhos. Fofinhos. Estás a ver? E, então, ele sacou um coelho, tapou a caixa. Os outros coelhos também não viram o que é que se ia passar. Faz todo o sentido. E, então, ele pendurou, assim, o coelho pelos pés... Pelos pés. Pelos pés e deu uma trancada... Seca. Seca. Pá, o coelho nem sabe o que é que lhe aconteceu. Não. O coelho não sabe. O coelho zero... Eu garanto que eu estava ali, o coelho não... Estrabuxou, mas ao estrabuxar já estava morto. Aquilo é o... Sim. São as ligações nervosas a darem os seus últimos... Os seus últimos estrabuxos. Mas o animal já estava morto com uma pancada seca. E, depois, nós tivemos que reproduzir aquilo. E, de facto, eu consegui fazer. Não pode haver contemplações. Claro. E dei a pancada seca. O animal deu ali... Eu tive de dar duas pancadas. Acho que a primeira não tinha a técnica ainda apurada. Mas aquilo em dois segundos estava acabado. Portanto, o animal não sofreu nas minhas mãos. Depois custou-me um bocado... Eu estou a ver o meu avô fazer isso. É uma cena. Isso para mim é muito familiar. Pois, mas para um homem da cidade... Eu cresci no campo, no meio do Algarve, entre a serra e o mar, ali à beira da serra do Calderão. E ambos os meus avós, paternos e maternos, viviam por perto e com quintas. É uma rotina. É uma rotina. Para mim, hoje, era mais difícil. Eu cresci a ver a matança do porco, a ver o porco a sangrar. A matança do porco é muito violenta. Aquelas coisas... Mas para mim, percebes, eu cresci... Mas é violento. É violento. É violento e não é... E o animal guinche a mim. Guinche a só. O sangrar, o porco... Mas isso faz parte... Mas é um ritual, quase. É uma coisa... Mas eu acho que aí... Aí eu acho que nós podemos evoluir um bocadinho. Eu não sei se há teoria... Sim, eu percebo... Que o animal até fica mais gostoso, não é? Pelaquela... Tem que sangrar, porque a carne... Só estamos a infligir uma dor desnecessária, um sofrimento desnecessário ao animal. Eu também concordo. Para além do espetáculo, para quem não está... Porque o animal guincha, aqui parece que estamos a ouvir uma pessoa morrer. Ainda por cima o animal é mesmo parecido connosco. É mais parecido. Exato. Quer morfologicamente. Há um ditado que diz, queres ver como és, abre o porco e verás. Uma coisa assim. Porque os órgãos estão dispostos de maneira muito semelhante ao do corpo humano. E... É de uma violência que eu acho que é desnecessária. Eu percebo que é um ritual, mas essa história do ritual e da tradição, também... Eu não sei qual é a tua opinião em relação às touradas. As touradas não sou nada. Apologista das touradas. E eu como sou contra as touradas, acho que não há ritual nem tradição que justifique esse tipo de sofrimento. Em relação à matança do porco, é a mesma coisa. Se bem que... Vamos lá ver. Eu se estou a criar um porco. Ninguém me vai dizer como é que é de matá-lo, não é? Fico ao critério de cada um. Pois. O animal é meu. Estou a criar-lo. Se bem que eu não sei a legislação em relação a isso. Não sei atualmente como é que está. Hoje acho que tens de ter um veterinário e não sei o que o porco já não pode ser... Não sei. Mas continua-se a matar porcos. Com certeza ninguém vai... Tinha que haver inspectores aí no Alentejo e no Norte, não é? Tudo quanto é província. A inspecionar todas as pocílogas. Quando apareceu a azar e essas coisas, começou a haver alguma inspeção, algum... Sim. Mas depois desvaneceu-se um pouco. Foi mais uma fumaçazinha para... Tu, em relação à azar, qual é que é a tua opinião? Tu, como profissional da área, tens alguma coisa a opinar sobre a azar? Nunca tive o desprezer de ter um confronto com a azar, mas... Porquê confronto com a azar? Porque eles acham que são um bocadinho evasivos. Eu nunca experienciei isso. Acho que eles entram assim pelas cozinhas, tipo... Mostram a FBI e vamos para a frente. E com câmaras telescópicas, assim, vão por baixo de tudo, a ver se está tudo bem. Eu acho muito bem. Mas sim, que não é. Em termos de limpeza, sim. E deve haver um controle. E de segurança no trabalho. Mas achas que nunca... Higiene e segurança. Mas quando falam, eles abusam... Quer dizer... Agora, há aquelas coisas... Por exemplo, houve uma altura que deixou de poder quase de haver... Pastoia dos colheres de pau, por exemplo. Exatamente. Isso é um bocadinho ridículo, não é? Eu acho que sim. Acho que é um bocadinho excessivo. Há coisas que são excessivas. Há normas que são levadas ao extremo ou que não são adaptadas à realidade de uma cozinha. Quem escreveu, se calhar, as normativas todas as azeite... Foi com boas intenções. Ficá foi com boas intenções. E eles estão-se também a fazer cumprir critérios europeus. Aquilo tem que estar uniforme. É igual na Europa, sim. É igual em todo o lado. Mas quer dizer que na Alemanha também não há colheres de pau? Na França não há galheteiros... Aquela história do galheteiro, não é? O azeite tem que ser embalado. Não pode ser aquele azeite caseiro. É assim que acontece na Europa, por essa Europa. Eu acho que em Portugal deve ser o país que é o mais... A malha... A legislação ser como a Europa toda, em Portugal é mais apertada. As pessoas levam isso mais a sério, digamos, do que... Na Alemanha... As coisas são mais fáceis. A sério? Sim, sim. São mais descontraídas. Quer dizer, nós somos mais alemães que os próprios alemães. Nesse aspecto, sim. Olha, pensei que na Alemanha fosse uma coisa super rigorosa e todos os dias havia inspeções e a limpeza. Havia lá alguém a ver se havia pó. Não. Afinal, eles são... É obrigatoriamente. Eles são mais porcos do que nós. É. São sem dúvida. Mike Miquel é um dos grandes habituês. E se há homem que eu quero ouvir falar sobre o palio, é o Mike Miquel. Olá, Mike Miquel. Eu não estou a ouvir. Oh, Mike. Olá, Mike. Olha, eu ia atender, mas eu não estou a ouvir lá. Calma, Mike. Calma. Alô, Mike. Ouve através do Skype. Ah, sou ou não. Mike. Agora. Mas apetece-me estar aqui a ver o que é que acontece aqui. Oh, Mike. Calma, Mike. Não, nós estamos a ser honestos. Tenho de desligar a chamada. Ele ainda pode ser uma ageneira qualquer e ele não sabe que está a ser filmado. Não vou fazer isto. Não vou fazer isto. Não vou fazer isto. Vou pedir que ele... Vou esperar que ele perceba que foi atendido. Marco. Estás aí desse lado, Marco. O meu bom amigo Marco, que está nas rédeas técnicas. O que é que está a acontecer no YouTube? Nós estamos no YouTube ainda, não. A sério? Ok, isso é bom. Até porque tu a recebeste chamadas. Catarina Gameiro está... Catarina. Olá, Catarina. Isto pareceu um porco. É um porco que está a ser morto neste momento. Estamos a assistir uma matança do porco, algures. Olá. Olá, Catarina Gameiro. Oi, como é que é? Olá, meninas. Tudo bem? Estão bem despostinhas? Calma, calma. Está ligado? Olá, meninas. Tudo bem? Oi? Olá. Tudo bem? Vocês não vos estão a ver, mas nós estamos a ver-vos, ok? Espera, espera, espera. Toda última vez que fizeste um vídeo só para nós. Pois foi. E eu sou a minha. Isto agora é só, meninas. Espera aí, eu vou pôr aqui um vídeo só para a minha câmera. Estou pela câmera agora aqui para elas verem. Ok. Olá. Olá. Olha, meninas, vocês não sei se reparam, a Isá tem que subir um bocadinho a câmera para eu ver a vossa carinha linda, Isá, completamente. Não é? Isto é o teto. Isto é o teto. Calma. Um bocadinho mais para cima. Ok, está ótimo. Então apresentem-se lá, meninas. Quem são vocês? Catarina Galmeiro. Muito bem. Catarina Morão. E eu sou a Maria Brito, mulher da luz. Muito bem, exatamente. Hoje já estou a ver em condições, Catarina. Estás a ver? Eu já me preparei, não é? Daquela vez que fiz tudo. Fostou o cabeleireiro e tudo e pronto. Só para ti. Só para mim. Não. Minha, deixem-me perguntar-vos assim coletivamente. Aceitam que estas imagens passem no 5 para a meia-noite, se eu a entender. Sim. Hoje o tema é a dieta paleo. As meninas, sabes que a palavra, a dieta paleo está intimamente ligada com a palavra mulher. Mulher, a dieta, aliás, dieta está diretamente ligada com a palavra mulher. Mulher que é mulher, tem que já ter experimentado uma dieta. Olha. Sim, sim. Estamos a falar aqui à beia e tu estás a ignorar. Calma, eu não estava a ouvir. Olha, eu estou a comer arroz de polvo. Arroz de polvo só parte desse prato, só o polvo é que é paleo. Olha, desculpa. Eu já ouvi que o arroz sem açúcar. Não. Não sei se... Calma, calma. O arroz do sushi. Ah, mas eu não gosto de... O arroz do sushi... Pode tirar o meu microfone aí da frente. Não dá. É que elas estão a ver a... Estão a ver a... Assim, vocês são os melhores amigos agora. Eu não percebo. Muito bem. Mas eu não posso olhar para vocês. Eu tenho que olhar para a câmera. Olha lá, Rui, na estúdia a minha amiga são os melhores amigos agora. Eu não percebo. Ah, é? Ela, tu faz tudo o que ela perde. Eu não percebo. Estás aqui a criar um clima. Ah, meu Deus, que marcado. Há um clima. Meninas, vocês... O que é que têm a dizer sobre a dieta paleo? Digam lá. Vocês já conheciam esta dieta? Eram capazes de comer só carne na vossa vida? Só carne. Sim. Não é só carne. A dieta paleo, basicamente, consiste em comer proteína animal, carninha e peixe, não é? E vegetais, frutos secos e frutas, da época. Portanto, vocês não poderiam comer nada que tivesse açúcar. Ok? Ai, quem é a carinha delas? Açúcar retinado. Isso não faz resultado nunca. Nunca. Porquê? 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 Podem comer mel. Isso não é demasiado chocolate e assim. Pois é. Nós comemos chocolate assim mesmo. E gomas. Mas o cacau, o cacau... O cacau é paleo. O cacau é paleo. Sim. Ok? Mas não é cacau, não tem aquele docinho. O açúcar de palma também é paleo. Então é possível fazer chocolate com cacau e açúcar de palma? Eu faço caramelo com... Ah, sim. E aquela coisa, aquele mel também e a outra cena... A agave, o mel... A agave, o mel... Eu vou desenhar isso. Vocês já provaram chocolate 100%? Sim. Não. Chocolate 100% com o cacau... É paleo, não é? É puro. É puro. É puro, sim. Eu como chocolate 100%. Mas eu nunca vi à venda chocolate 100%. Vejo no máximo 60%. Não, mas há. Tens que saber procurar. Tens que procurar nos sítios certos. Mas lá está. Chocolate 100% não é para meninas. É só para homens de barba risa. Isso não é nada doce. Não deve ser nada doce. Não é nada doce. Sim. É por isso que se diz que é amargo. É super amargo. Deve ser mesmo tão amargo. Deve ser bom. É para fazer bolos e assim, não é? Para comer mesmo... Normalmente o chocolate culinária é amargo, não é? Mas não é 100%. E é ótimo. O grão do cacau é ótimo para roer também. É ótimo para roer e dá energia. Dá energia. E é um estimulante. É um estimulante. Exato. É um estimulante. Uma das características da dieta pago é aumentar o libido também das pessoas. Estão a ouvir isto? Ouviram isto? Olha, o microfone tem que estar mais perto do Nuno porque nós ouvimos baixinho. Pois é. Eu sou eu que estou a falar baixo. Elas querem ouvir a tua voz, Nuno. Olá. Nuno, posso ter uma opinião? Sim. Claro. Salsichas ou atum ou jantar? Atum. Atum. Mas há aqui um problema em relação ao atum. Marco, Marco, eu estou-te a ouvir aqui, Marco. Estás a entrar aqui. Há um problema em relação ao atum, meninas. Eu também gosto muito de atum. Mas cuidado com o atum. Porquê? Porquê? O atum. E corrige-me se estou enganado, Nuno. És um homem ligado a isto. O atum que nós comemos tem elevado os níveis de mercúrio. É o que dizem. Que há ali o perigo de comermos atum. Poderá. O atum que nós comemos das conservas e tudo mais. Não é fixe. Dizem que não é fixe. Agora tenho medo de comer atum. Há umas informações contraditórias acerca disso. Também já li. Sim, mas há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Eu sou muito moderado no consumo de atum. Já a salsicha. Evito ao máximo comer salsicha. Não comam só. Cuidado com a salsicha. Tenham medo da salsicha. Vocês têm medo da salsicha? Para a carne processada. Evitem as carnes processadas. Mas olha, estamos a falar de salsicha. Salsicha fresca. Salsicha fresca. Não, mas porque é bom. Salsicha processada é pior aí. É sério. É uma conversa de pessoas sérias. Sim, claro. Mas por exemplo, chouriço. O chouriço é fixe. Já é fumado. É bom, é bom. Eu sou trans-lantana por isso. O chouriço é... Eu adoro. Eu também gosto. Mas não é daquelas coisas... Pois é. Tem um aqui. Os legumes com muita molha. Isso tem pesticida. Quem está a falar? O que é que está a falar? O que é que está a acontecer? Está a entrar aqui uma cena maravilha? Já, pois está. Não me interessa que tenham lá o carimbo. Estão a ouvir a tua voz? Isto é a tua voz que está a entrar. É, é, é bom. Isto é a montanha. Pois é. E estamos a ouvir a vossa... Estamos a ouvir-nos não sei de onde. Mas não é de... Eu tenho-lhe uma coisa ligada que está a passar aqui. Malta, eu vou ter que me... Isto vai explodir daqui a qualquer instante. Meninas, vou ter que dizer adeus. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu vou desligar esta chamada que é do demo. O que é que aconteceu aqui? Tchau. Pá, custa muito dizer assim adeus a três meninas giras. Ainda possível elas eram giras. Simpáticas e giras. Mas está a surgir qualquer coisa aqui na emissão, como é suposto. Tenho aqui alguma coisa... A Catarina está a ligar outra vez. Calma, Catarina. Eu agora não posso atender. Estava a entrar qualquer coisa aqui na emissão que não sei o que era. Bom, a Catarina está a tentar ouvir. Não vou ligar. Não vou atender. Calma aí. O que é que estava aqui a acontecer? Foi aqui do Firefox ou foi aqui do meu... Não. Tem isto. Não sei o que é que estava a aparecer. Mike Miquel. Vou atender o Mike Miquel. Olá, Mike. Adeus, Mike. O que é que aconteceu? Vou ligar ao Mike. Vou ligar ao Mike. Assim. Passa aquela tanda. O Mike Miquel é também um hábito ver aqui. Eu gosto do Mike. O Mike tem boa onda. Olá. Olá, Mike. Olá, Rui. Obrigado por teres ligado. Ora, é essa. Eu faço questão que apareça aqui nestas emissões. Calou, estes tu? Então. Obrigado. Olá. What the hell? Calou que eu não tenho a vossa vida. Desculpa. É isto. É isto mesmo. O que é que tu tens a dizer? Os nossos malcriadões. Ordem do galinheiro. É a ordem do galinheiro. Tu vive... Tens animais domésticos aí em casa. É isso? Não. Mas tenho aqui os penas-joias. Estou em casa de uma grande família. Tudo em família. Muito bem. Mike Miquel, eu já sei que tu acedestes que estas imagens passem no 5 para a manhã. Não é de caso isto vá para o ar. Mike, tens alguma questão a colocar aqui ao Nuno, ao nosso chefe de cozinhas? Que é entendido. Eu tenho. Eu tenho, Rui. E é assim, sabes que eu sou o gordinho, não é? Se quiseres até te posso mostrar a minha banha. Não fazia questão, Mike. Ah, não? Pronto. Está bem. Pronto. Mas, em todo caso, diz-me só, essa dieta não é o que a Miley Cyrus e a Megan Fox fazem? Rapaz, não faço ideia. Eu não sei o que é que elas comem. Eu não estou... Eu sei o que elas comem. Sabes? Imagino o que elas comem. Não, Mike. Eu acho que não. Eu acho que não é... Não, eu acho que não é por aí. Até porque a questão do páleo... Elas tomam gringas, mas é por causa... Das merdas que tomam. O Mike, entanto, frisou. Mas a questão da dieta páleo é que, para além de ter... Ok. É capaz de ter benefícios a nível da estética, porque as pessoas ficam mais secas e mudam menos a camada de hipose. Ganham a massa mais claro. Mas a questão fundamental, ou o que leva as pessoas a consumirem ou seguirem uma dieta do páleo, não é uma questão estética. É sobretudo uma questão de saúde alimentar. Porque é isso. Vai-te balançar, digamos, voltar a equilibrar os teus... Vais ficar em comunhão outra vez com os teus genes. E para a natureza. Quando eu segui uma dieta mais stricte, páleo, eu devo dizer que nesse nozinho, eu senti-me... Também estava a treinar bastante. E eu senti-me... Poderoso. É pá, poderoso. É uma cena estúpida de dizer-te isto. Mas senti-me mais... Pode ser psicológico. E se for, qual é que é o problema? Mas o facto de estar a aumentar à base uma coisa mais primordial, uma aumentação mais primordial, que tem a ver com as nossas origens animais. Pronto. Mais ancestrais. Eu tinha uma sensação de vigor que não tinha conta nenhuma dieta da macrobiótica. E não sentiste também a diferença na pele? Sim, sim, sim. Unhas, pele, cabelo. É verdade. Porquê? Porquê que isso acontece? Porque é o teu corpo a ficar como ele deveria ser, percebes? E a voltar a uma... Exatamente. Não sei também a andar mais baixo. E a ter uma vontade de subir... Uma vontade de indómito de subir árvores, estás a ver, e de me enfiar em cavernas. Era normal isso. Sabe o que é que eu fazia nessa fase? Foi o que me levou a desistir. Eu tinha uma tendência a ir para o meu quarto, desligar as luzes todas e acender uma fogueira. Sim. E simular. E começar a desenhar nas paredes do quarto como uma pedra. E o que é que eu estou-me a tornar um homem paleolítico? Tenho que parar com isto. Foi isso que me fez desistir da dieta paleo. Claro. Mas há esse efeito, efetivamente. Sentes mais vigor. Agora, mas é também importante teres uma atividade física... Regular. Regular. Sim. Porque temos uma vida sedentária. E temos uma alimentação... Paleo não vai fazer nada, não. Nem vai fazer grandes benefícios. Até podes engordar, eventualmente. Sim. Porque a ideia... Ok, nós não vamos estar a caçar, nem vamos estar a subir às árvores. Mas o que é certo é que, no paleolítico, ou caçávamos ou estávamos a fugir de perdedores. Ou estávamos em caminhadas à procura da nova caçada. Então estávamos permanentemente em movimento. E hoje em dia, podes replicar isso eventualmente com uma atividade física tipo crossfit. Ou diária. Ou uma caminhada depois de jantar. Ou fugir da polícia. Qualquer coisa. Tem é que haver uma atividade física que ponha esta máquina a trabalhar. Porque nós fomos feitos... Isto é uma máquina. Nós fomos feitos para puxar, empurrar, saltar, correr, carregar coisas. E nós, 99% das pessoas, não o fazem. Já não o fazem. Não o fazem porque não têm necessidade. Mas convém fazermos isto. Replicar um bocadinho essa... Tu praticas desporto. Tu és um gajo que... Pando de bicicleta. Há o que o homem paleolítico não fazia. Exatamente. Sou um bocado hiperativo. Então não pare quieto. Tenho uma vida muito ativa, mas não sou bicho de ginásio. Não me ponho no ginásio que eu fico com falta de idade. Mas faz o chamado treino funcional. Eu fiz ioga durante alguns anos. E em casa faço um stretch. Faço algumas coisas. Tenho a minha... Adaptas? Adaptado à minha realidade e às minhas necessidades. E à tua felicidade, que também é muito importante. Não estamos a fazer um exercício físico ou uma atividade física que não nos dê prazer. Não faz sentido nenhum. Eu devo dizer que encontrei no CrossFit, que é o chamado... Que é treino funcional. Aquilo que mais vai ao encontro daquilo que eu estava à espera e que procuro. Que é manter este corpo o mais ágil possível. E eu fiz durante muito tempo ginásio. O ginásio clássico é levantar pesos. Sim, sim, sim. E devo dizer... Se entropece-te um bocado. É pá, entropece. Vicia o corpo. Perdes elasticidade. Perdes elasticidade. Perdes... Ok, ganhas alguma massa muscular, hipertrofia, mas não te sentes ágil. Mas se parares de fazer, começas a engordar e isso transforma-se em meio. Justamente. Ficas com as maminhas. Horrível. No CrossFit, os treinos nunca são iguais. Eu estou aqui a fazer a apologia do CrossFit. Não há monotonia, exato. Mas não há monotonia. Hoje é o WOD, que é o Work Out of the Day. É saltar e empurrar coisas. No outro dia já é fazer agachamentos e correr. E o corpo é permanentemente solicitado de maneira diferente. É surpreendido. E eu acho que isso é benéfico. Dentro da minha... Enfim, dos meus parcos conhecimentos, eu acho que é o mais saudável. A menos que... E há pessoas que... E eu já fiz competição. Quando segue desporto de competição, qualquer modalidade, é fixe, mas traz também mazelas. Porque qualquer desporto elevado à competição em excesso provoca mazelas. Eu tenho mazelas de anos de luta greco-romana. E há com certeza quem pratica outro tipo de desporto de competição que depois ou tem os pulsos, ou tem os joelhos, ou tem... Portanto, tenham lá cuidado. Eu fui ginasta há uns anos também. E sabes que é isso. Eu sei o que é isso, é o expulso. Para quê? E para quê? Não ganhaste... Ok, me destes umas medalhas. Não ganhei... Por exemplo, o meu corpo. Eu nunca engordei muito na... Parece que tem uma memória. Sim, isso, sem dúvida. Ficas, se fostes ginasta na tua adolescência, quando estavas em crescimento, o teu corpo ganha essa memória. Eu posso estar um bocadinho mais grande, mas tem que ser impossível que se pegue a... Ok, mas isso é um... Lá está. Algumas mazelas que tu tenhas compensam... Outras. Outras. Pronto. Porque tu tens ágil, tens... Eu, no meu caso, também é a mesma coisa. Tenho aqui umas herniazinhas que ganhei, mas, por outro lado, há coisas que ganhei com a atividade física, com a competição, que foram benéficas. Meu caro, estamos há exatamente uma hora a conversar. A conversar, isto, apesar de não ter corrido muito bem a nível da interatividade com o nosso público, correu muito bem em termos de conversa. Eu não sei se queres adiantar mais alguma coisa. O que é que faltou falarmos sobre o Paulo? Não sei. Essa questão, por exemplo, do Alman de Nandertal, não tinha doenças cardiovasculares, não tinha diabetes, não tinha cáries, não tinha... Sim. Isto são doenças... São doenças modernas. E modernas dos últimos 50 anos, ou menos, talvez, não é? Os açúcares refinados e tudo mais, também acabam com uma pessoa, não é? Mas estava-se a dizer que o açúcar faz parte da dieta paleo, se for o açúcar de cana? Da cana... Não. Não? Não. Porquê? Porque normalmente é refinado. Ah, pois. É menos que pegues na cana e trinques a cana. Sim, acho que o nível de cana não é nivelado, o nível da glicémia. Um agave ou um açúcar de palma ou um mel são mais estáveis. Ok. Lá está. E o açúcar de cana, onde é que tu aqui em Portugal há açúcar de cana? Não é uma espécie... De palma. Não, a cana de açúcar. A cana do açúcar. Sim, isso é o mascavado, o açúcar mascavado. Que chama-se açúcar mascavado ou de cana. Que de todos é o menos mau. Sim. Não é? O açúcar escurinho. O escurinho de todos os açúcares, digamos, refinados, é o menos mau. O branquinho, pequenininho e minúsculuzinho é veneno. É um veneno. É veneno. Mas é tal coisa. Não vamos ser fundamentalistas. Não quer dizer que de vez em quando não comas um pastel de nata. Sabes porquê? Até porque eu acho... E até deves fazer essas coisas de vez em quando. Eu acho que nós devemos envenenar sempre um bocadinho o nosso corpo para ele estar preparado para qualquer eventualidade. É tipo vacina. Tipo vacina. A lógica é essa. É pôr aqui um bocadinho do bicho para o corpo reagir. Porque a tua cabeça manda muito também. O teu cérebro manda imenso. Se tu estiveres feliz, pá, é meio caminho andado para o teu sistema imunitário e não está deprimido. Justamente. Justamente. Eu estive a cozinhar para um doente oncológico durante algum tempo. Uma dieta estrita vegetariana, vegana. É uma prática agora muito comum também, os dentes oncológicos. É isto. Eu embarcaria com uma nutricionista. Eu estava a cozinhar para ele e o senhor era do Norte, habituado a comer. Cortaram-lhe o sal, cortaram-lhe tudo. Cortaram-lhe o sal, cortaram-lhe tudo e ele dizia, pá, a comida é o único prazer que eu tenho agora. Vocês não me tirem. Ele queria era regões. Deixei-me lá morrer, mas com a barriga cheia. Eu cheguei a um ponto que dissemos, vamos parar com isto. Porque eu não te quero tirar a vitalidade, a alegria, porque supostamente esta dieta vai-te ajudar a viver mais um bocado. Ele está ótimo e está... Mas se calhar condicionou um bocadinho mais a sua alimentação. Com certeza. Não vai ser hardcore, comer ali enchido só para ficar bem, psicologicamente, mas não se priva de comer essas... Eu devo dizer que de vez em quando, durante a semana, vou tomar um pequeno almoço com o meu pastelinho, duas vezes por semana, às vezes. Pastelinho de nata, gosto. E dentro dos doces até é o bolo menos... Sim, não é assim muito. Aquilo tem ovos, leitos. Ok, mas não tem sim. Mas depois vais lá para ovos, a doceira e a páleo. Por exemplo, tu tens... A doceira e a páleo, o que é que se faz a doceira e a páleo? Tu tens, na nossa culinária portuguesa, bolos páleo. Dá-me aqui um exemplo. Um bolo de figos algarvia, de amêndoas e figos. E ovos. Nem precisas de pôr açúcar. Não há açúcar? Porque os figos secos já são doces. Se quiseres pôr mais doce, pões um bocado de tâmaras. Ok. Não leva leite? Não leva nada. E é um doce típico português? É um doce típico algarvio. Era um bolo de aniversário há anos que eu adorava aquele bolo e pedia a minha avó para ver. Não convém abusar também. Claro. Nozes e... Até as próprias frutas não se devem abusar porque uma maçã já é suficiente para saciar o corpo. Ah, vou comer fruta. Ah, o fruto não faz mal, então vou comer 5 laranjas. Pois. Errado. Errado. Não é? Exato. Deve haver variedade. Deve haver variedade e alguma condição. Eu também, pronto. Eu acho que as leguminosas também não se devem... Nós estamos habituados a comer o grão, o feijão. De vez em quando, pá, não todos os dias, ao almoço comestes aqueles jantares de grão. É com o rosto de ervilhas. Ervilhas com ovos. É o rosto. A gente adora. Ah, e pontualmente deves comer essas coisas. Eu acho que se te sentes bem a comer isso, achas que faz bem. Sim, sim. Se não te sentes mal. Eu sinto que não é mal a proibir isso. Eu também. Se eu sentir que estou a ser condicionado, ou estou a ser... Vivo sob uma ditadura, estás a ver, autoimposta... Não, isso não funciona. Não funciona. Não, ninguém é feliz assim. Justamente. É por isso que eu digo que a minha dieta é paleolish. Sim. E a moda fica, ah, depois eu explico o que é o paleo, o que é o paleolish. Ou seja, é orientada para o paleo, mas não é fundamentalista. Exatamente. E eu não quero dizer que as pessoas... Termos consciência do que é que nos faz bem. Sim. E do que é que... E quando estamos a comer porcaria, ok, tenho noção. E as opções. Não vai haver nenhum peso na consciência depois. Faz parte do processo. Agora, isto funciona comigo. Não quer dizer que todas as pessoas tenham que seguir este padrão. Há pessoas que são vegetarianas e transpiram saúde e com um aspecto super saudável. Eu, há bocado, fui um bocadinho mal ocupado para os macrobióticos. Ah, sim, mesmo. Mas o que é certo é que a minha parte deles conhece. Não és a primeira pessoa que pratica macrobiótica e que me passa essa informação. Eu nunca pratiquei. É pá, e vais olhar para eles mesmo. Vamos ser aqui honestos. É pá, não há... Ok. Depois dou-me assim um exemplo. Ah, mas dá aqui este atleta de alta competição, ginasta, que é macrobiótico. Mas depois cadam-me uma data de porcadias por trás. Justamente. Exato. E os complementos e as... E tu não sabes. Depois tens um laboratório ali no Couto de Judas que está a fazer ali cápsulas... Só para o menino. Só para... Faz. Com a proteína e com aquilo que... Com as vitaminas todas que não vão... Que não comem... Que não adquirem através da alimentação, digamos, convencional, normal. Tem uma equipa médica só a trabalhar. Normal, não é? É justamente. Bom, meu caro, eu agora ficava na boa, mais uma hora a conversar contigo, porque como vês isto aqui... Obrigado pelas oportunidades. Ora esta. Ora esta. Eu vou ser... Faço questão em ser convidado por ti. E vai ser. Já foste. Para ir ao teu restaurante. Já tem nome? Água no Bico. Água no Bico. Olha que fixe. Olha que fixe. Bela ideia para nome. Que não é um restaurante de paleo. É uma cafeteria inclusiva. Isso é um bom clame para a coisa. E depois tem umas mesas compridas, onde as pessoas podem se sentar juntas, inclusivamente. Tipo banquete de aval. Sim, também. Agora vamos... Mas eu não sei se é bom, sabes? Vamos lá. Por exemplo, do meu caso. Então? Vou ser muito honesto contigo. Sim. Eu aqui em Portugal não sou propriamente uma pessoa desconhecida. Sim. E eu posso criar algum tipo de privacidade. Eu posso querer estar num cantinho. Também há essa possibilidade. Há mesas de três, quatro pessoas. Parece que estou aqui a ser... Ai, o Rui Unas não pode ser incomodado. Mas eu acho que as pessoas percebem, não é? Não, claro. Eu quero ir para um sítio e pá... Queres estar na tua... E as pessoas... Oh, o Rui Unas! E pá, eu não sei quem é que vai ao meu lado. Posso... Lá está. Posso ser o hipster tímido. E que está com a máquina de escrever, em si. Que coisa. E ele é que se sente incomodado comigo. Olha, agora tem aqui este gajo da internet que pensa que é famoso. Como posso ter depois um burgesco qualquer. Vou aqui experimentar isto. Estava com fome. Não havia aqui nada. Vim aqui. Vi carne. Quer comer carne. E o Unas que era maluco. E pá, e eu posso não querer ser... Apanhar com isso. Apanhar com isso. Portanto, vais reservar ali uma mesa. Só para mim. Ali ao cantinho. Foi-te um biome. Ai, o Rui Unas é uma florzinha de estufa. Não, mas há possibilidade de querer-se. Sim, mas tu vais... Há umas mesas para estares mais reservado. Ou a mulher. Pode haver um restaurante romântico para ali. Ah, sim, senhor. Tu devias criar essa situação, que é assim um cantinho, uma caverna do amor. E temos a esplanada também. Temos assim umas preguiçadeiras. Mas tu vais, portanto, ver o convívio com essas mesas corridas. Exato. A ideia, portanto, ser a cafetaria inclusiva também um espaço de convivialidade. Eu também quero ser um espaço onde as pessoas... Vamos nos encontrar ali. Vamos beber um café. Vamos estar... Tenho também livros e coisas. As pessoas podem estar sentadas a ler e a estudar. Eu acho que isso permite às pessoas poderem comer com as mãos. E por que não? Eu não lhes obrigo a comer com as telhas. Era assim que se comia, também na época medieval. E é uma cena pálea. Eu gosto imenso de comer com as mãos. Tu comes com as mãos? Eu tenho esse mau hábito. Eu gosto de comer com as mãos. Não, mas gosto de comer batatas fritas com as mãos. Ah, batatas fritas ou só. Batatas fritas, porque eu gosto de picar com as mãos. E frangassado, gosto de comer com as mãos. Frangassado também gosto. O camarão também. Também. Eu detesto ir a um restaurante. Tenho que estar com aquela cena do protocolo a descascar camarão com um faca e garfo. Mas já está. Maseca para mim perde o sabor todo. Mas estás a falar de protocolo. Porquê é que se instituiu que comer um bife tem que ser com um faca e garfo? Porque é mais prático o tamanho. Não, porque não. Pegas no bianco e arrancas assim. Ou vá, uma costeleta. A costeleta é fácil. Pegas no osso e estás ali. Aquela costeleta é panada que vem com alguma coisa embatida. Justamente. Pede mesmo. Exatamente. Porquê é que não se instituiu que isso é possível? Eu vou a um restaurante, peço uma costeleta de novinho. Se eu começar a comer à mão, as pessoas vão olhar para mim. Olha, o Unas está a levar esta história do paleo demasiado sério. Começar a fazer grunhinhos. E para último, se quer para desmistificar um bocadinho a tal história, o paleo são lulas recheadas. São iscas. Lulas recheadas é... É paleo, completamente. Dependendo da maneira. Há quem põe arroz dentro das lulas recheadas. E isso também não é a maneira correta de fazer. Então, não recheias com o quê? Isso é um bocadinho que... Mas, vá, digamos que um bocadinho de chouriço... Ah, é segredo, é segredo. ...de chouriço e de... Os próprios cornichos das lulas e legumes. Ok. Ah, está. Mas isso é uma receita tua. A questão é que tu podes rechear aquilo com o que tu quiseres. Já é a receita da minha avóis. Mas tu recheias com o que quiseres e pronto. E vamos imaginar... Não ponhas arroz, não é? Aquelas coisas que não deves pôr. E vamos imaginar que o senhor do Neandertal já sabia o que é que era um palito. Não. Mas depois... Os lulas recheadas têm que levar o palitozinho. Não, porque eles comiam tudo o que apanhavam, percebes? Tipo, estavam à beira do rio, apanhavam, sei lá, um peixe e comiam peixe e carne tudo misturada. Eles não faziam... Ah, eu só vou comer carne. Não, mas tu vais fazer tudo as recheadas. Tipo, eu ir ao forno... Tem que levar o palito. Tem que levar o palito, não é? Sim, sim. Porque senão aquilo desfaz-se todo. Então é apenas uma brincadeira. Imaginar que houve alguém no paleolítico... Espera aí, se eu encher aqui a lula com uma cena qualquer, puser aqui um pauzinho e vou pôr isto a assar. Nuno, muito obrigado mais uma vez por teres vindo. Acho que foi bastante pedagógico esta conversa. Eu já estava à par do que era o palio. Já descobriu uma coisa nova, que foi essa bebida que vais ter que dizer outra vez o nome. Kombucha. O kombucha. Onde é que eu vou... Eu tenho que provar kombucha. Nunca sou eu a kombucha. Vai servir como... Sim, sim. Mas o kombucha acompanha ou é um digestivo ou é um... Pode ser misturado. É um probiótico. É um probiótico. Pode ser tomado de manhã, com o pequeno almoço, sem junho, depois... Mas não é para acompanhar a potça. Pode ser. A potça. E há quem faça já coquetéis com kombucha, misturando... Tipo gin? Consumo. Não, com... Não, tipo gin. Sim, tipo gin, mas misturando consumos com outras coisas aí. Porque o kombucha tem um cheiro um bocadinho como... É um bocadinho vinagrado. Parece a sidra. É um bocadinho aquela sidra mais pura. Sim. Mas depois oás a provar. E tem o sabor adocicado e é muito saboroso. Apesar de todos os benefícios que tem para o teu sistema unido, para o teu cuspinho. Já agora... Lá está. Eu não consigo agora... Para não. Deixa eu estar contigo. Porque há aqui questões que se colocam sempre. Porque esta história da alimentação, eu lavo a alimentação muito a sério. E eu acho que as pessoas deviam levar a alimentação a sério. Porque nós somos... Eu também acho. Já alguém disse. Nós somos aquilo que comemos. E é de facto, isto é um lugar comum. Mas é verdade. Nós somos aquilo que comemos. E a história dos detoxes. Aquela... Os sumos... Eu agora, por acaso, descobri uma máquina que faz os sumos a frio. Portanto, faz... Normalmente, nós fazemos os sumos no centrifugador. No centrifugador. E aquilo aquece de uma maneira parva e danifica os nutrientes. Os nutrientes que nós bebemos no suminho, que à partida, pensamos nós, que é super saudável, não é bem assim. Não. Porque o processo de liquidificação não é o mais correto. E há uma máquina, eu descobri, há uma máquina que faz esses sumos numa rotação baixa, portanto, que não chega a aquecer. E o que é facto é que aquele sumo não oxida... É por isso que eu faço também no blender. É. Também baixo. Tem essa particularidade. Portanto, o sumo é extraído de uma forma que não aquece. E o que é certo é que, por exemplo, normalmente os sumos oxidam passado umas horas e aquilo aguenta tipo, nos dias. Mais tempo, sim, sim. Portanto, o que é que tu tens a dizer sobre esses suminhos? Nice, não é? Sim, funciona, mas é aquela coisa, não é só o suminho... Não é só o suminho, mas de manhã. Não, sim. Toma lá aqui um suminho com espinafres, uma maçã e agriões. Sim. E uma cenoura. Sim. Nada contra. Nada contra. É paleo. É paleo. É vegan. É vegan. É cordivorismo. E é super saudável. E depois, se quiseres uma coisa ainda mais forte, por exemplo, tipo um pequeno almoço líquido, podes fazer um smoothie com coisas fantásticas também lá para dentro. Também com uma courgette, podes pôr agave, podes pôr uns frutos secos. Podes pôr batata doce, inclusive. Podes pôr batata doce cozida. Eu faço com... E depois podes ter vários leites, sem ser os leites... Nós vamos ter leite de coco e leite de amêndoa e alguns leites... Nós vamos produzir lá também. Olha que... Leite e além... Vamos fazer queijo vegetal e manteigas vegetais. Ok. O queijo de quê? Fermentação de leites, como o leite de coco, que é muito gordo, dá para fermentar e consegues fazer um iogurte com os lactobacilos, exatamente como se fosse sempre. Mesmo processo de fermentação e de fazer um iogurte... Convencional. Convencional, tu fazes com o leite de coco. E se continuas a fermentar ainda vais chegar ao queijo. Isso é extraordinário. E tens uma espécie de queijo, de coco consistente, que parece uma feta, quase. E é delicioso. E é super, super saudável. E é super saudável. Porque o coco é um super alimento. O coco é uma gordura super boa. É nutrientes e vitaminas e tudo mais. Há pessoas que já despertaram para a importância do coco. Há pessoas que... As pessoas devem cozinhar com coco. Sim. Com óleo de coco. Com óleo de coco. O azeite também. O azeite... O nosso azeite é ótimo, não é? O nosso azeite é ótimo. E mesmo nesse livro... Este senhor dá tal lado. Cozinhar com azeite. E se quiserem, por exemplo, fazer... Cozinhar uma ave, em vez de ter em azeite, ou fritar, ou estorricar tudo, cozer em banha. A banha de porco é das gorduras mais estáveis. Aí é que... Aí é que... Olha, aí é que o porco torce o rabo. Ou o porco torce o rabo. Porque a banha... Lá está. A banha... Não queima. Não queima, sim. Podemos aumentar ali a intensidade do fogo. Só que... Não sei. Eu tenho sempre a noção que aquilo é tipo margarina. Estás a ver? Depende de onde é que... Mas banha de porco biológico... Onde é que eu arranjo essa banha? Pois. E quanto é que custa essa banha? Pois, custa. Mas a banha é a tal coisa. Como não se sabe, podes sempre reutilizar. Porque tudo que for de impurezas, ficam lá de cima. Tu raspas essa cabada e podes reutilizar aquela banha depois dela arrefecer. Se a malta está a reutilizar óleo, porque é que não há... Há óleos que já estão mais do que queimados. E não se atura, a banha é muito estável. Tens-me dar a dica onde vou comprar, onde arranjar essa banha de porco, a boa banha de porco. Agora através da internet consegue ser arranjado. Já se consegue. É a informação. É agora sim, Nuno. Muito obrigado. Obrigadoíssimo. Espero que o pessoal que tenha visto isto tenha sido útil para vocês. Se não gostaram, olha, paciência. Mas façam um gosto. Se gostaram disto, façam um gosto. Se quiserem saber mais sobre dieta paleo, investiguem. Aqui o Nuno deu aqui uma dica sobre este livro. Estás disponível, obviamente, no teu espaço depois quando abrir Água do Bico, façam uma pesquisa. Claro. No Facebook, Água no Bico, ponto de gavotas. Pronto. É isto. Já fizemos a promoção à tua cena. Obrigadíssimo. Até à próxima. Tchau. Obrigado. Obrigado.